Carolina Maria de Jesus O nome do livro? Quarto de Despejo Diário de uma Favelada Narração Marcelo Fávaro No último vídeo nós narramos a princípio o diário de 1955 Agora nós vamos fazer um salto de 3 anos Vamos à história? Dia 2 de maio de 1958 Eu não sou indolente Há tempos que eu pretendia fazer o meu diário Mas eu pensava que não tinha valor E achei que era perder tempo Eu fiz uma reforma em mim Eu quero tratar as pessoas que eu conheço com mais atenção Eu quero enviar um sorriso amável às crianças e aos operários Recebi intimação para comparecer às 8 da noite na delegacia do 12 Passei o dia catando papel À noite os meus pés doíam tanto que eu não podia andar Começou o chover Eu ia na delegacia Eu ia levar o José Carlos A intimação era para ele O José Carlos está com 9 anos Dia 3 de maio Fui na feira da rua Carlos de Campos Catar qualquer coisa Ganhei bastante verdura Mas ficou sem efeito Porque eu não tenho gordura Os meninos estão nervosos por não ter o que comer 6 de maio De manhã não fui buscar água Mandei o João carregar Eu estava contente Recebi outra intimação Eu estava inspirada E os versos eram bonitos E eu esqueci de ir à delegacia Eram 11 horas Quando recordei do convite Do ilustre tenente da 12 Delegacia O que eu aviso aos pretendentes da política É que o povo não tolera a fome É preciso conhecer a fome Para saber descrevê-la Estão construindo um circo Aqui na rua Araguaia Circo Teatro Nilo Nove de maio Eu cato papel Mas não gosto Então eu penso Faz de conta que eu estou sonhando Dez de maio Fui na delegacia e falei com o tenente Que homem amável Se eu soubesse que ele era tão amável Eu teria ido na delegacia na primeira intimação O tenente interessou-se pela educação dos meus filhos Disse-me que a favela é um ambiente propenso Que as pessoas têm mais possibilidades de delinquir Do que tornasse útil a pátria e ao país Pensei Se ele sabe disto Por que não faz um relatório E o envia para os políticos O senhor Jânio Quadros O Kubitschek E o doutor Adhemar de Barros Agora falar pra mim? Sou uma pobre lixeira Eu não posso resolver nem as minhas dificuldades O Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome A fome também é professora Quem passa fome aprende a pensar no próximo E nas crianças 11 de maio Dia das mães O céu está azul e branco Parece que até a natureza quer homenagear as mães Que atualmente se sentem infeliz Por não poder realizar os desejos dos seus filhos O sol vai galgando Hoje não vai chover Hoje é o nosso dia A dona Teresinha veio visitar-me Ela deu-me 15 cruzeiros Disse-me que era pra a Vera ir no circo Mas eu vou deixar o dinheiro pra comprar pão amanhã Porque eu só tenho 4 cruzeiros Ontem eu ganhei metade de uma cabeça de porco no frigorífico Comemos a carne e guardei os ossos E hoje pus os ossos para ferver E com o caldo fiz as batatas Os meus filhos estão sempre com fome Quando eles passam muita fome Eles não são exigentes no paladar Surgiu a noite As estrelas estão ocultas O barraco está cheio de penilongos Eu vou acender uma folha de jornal E passar pelas paredes E é assim que os favelados matam os mosquitos 13 de maio Hoje amanheceu chovendo E um dia é um dia simpático para mim É o dia da abolição Dia que comemoramos a libertação dos escravos Nas prisões os negros eram os bodes expiatórios Mas os brancos agora são mais cultos E não nos trata com o desprezo Que Deus ilumine os brancos Para que os pretos sejam felizes Continua chovendo E eu tenho só feijão e sal A chuva está forte Mesmo assim mandei os meninos para a escola Estou escrevendo até passar a chuva Para eu ir lá no senhor Manuel vender os ferros Com o dinheiro dos ferros vou comprar arroz e linguiça A chuva passou um pouco Vou sair Eu tenho tanto dó dos meus filhos Quando eles veem as coisas de comer Eles brada Viva mamãe A manifestação agrada-me Mas eu já perdi o hábito de sorrir Dez minutos depois eles querem mais comida Eu mandei o João pedir um pouquinho de gordura Da dona Ida Ela não tinha Mandei-lhe um bilhete assim Dona Ida Peço-te que se pode me mandar um pouco de gordura Para eu fazer uma sopa para os meninos Hoje choveu e eu não pude ir catar papel Agradeço Carolina Choveu, estriou E o inverno que chega E no inverno a gente come mais A Vera começou a pedir comida E eu não tinha Era a reprise do espetáculo Eu estava com dois cruzeiros Pretendia comprar um pouco de farinha Para fazer um virado Fui pedir um pouco de banha A dona Alice Ela deu-me a banha e arroz Era nove horas da noite Quando comemos E assim No dia treze de maio De mil novecentos e cinquenta e oito Eu lutava contra a escravatura atual A fome Dia quinze de maio Tem noite que eles improvisam uma batucada E não deixa ninguém dormir Os vizinhos da alvenaria já tentaram Com abaixo assinado retirar os sovelados Mas não conseguiram Os vizinhos das casas de tijolos diz Os políticos protegem os sovelados Quem nos protege é o povo E os vicentinos Os políticos só aparecem aqui Nas épocas eleitorais O senhor Candítio Cantídio O senhor Cantídio Sampaio Quando era vereador em mil novecentos e cinquenta e três Passava os domingos aqui na favela Ele era tão agradável Tomava o nosso café Bebia nas nossas xícaras Ele nos dirigia as suas frases de viludo Brincava com nossas crianças Deixou boas impressões por aqui E quando candidatou-se a deputado Venceu Mas na Câmara dos Deputados Não criou um projeto Para beneficiar o favelado Não nos visitou mais Eu classifico São Paulo assim O palácio é a sala de visita A prefeitura é a sala de jantar E a cidade é o jardim E a favela é o quintal Onde jogam os lixos A noite está tépida O céu já está salpicado de estrelas Eu que sou exótica gostaria de recortar um pedaço de papel para fazer um vestido Começo a ouvir uns brados Saio para a rua É o Ramiro que quer dar no senhor Benedito Mal entendido Caiu uma ripa do fio da luz e apagou a luz da casa do Ramiro Por isso o Ramiro queria bater no senhor Benedito Porque o Ramiro é forte E o senhor Benedito é fraco O Ramiro ficou zangado Porque eu fui Fui a favor do senhor Benedito Eu tentei consertar os fios Enquanto eu tentava consertar o fio O Ramiro queria espancar o Benedito Que estava alcoolizado E não podia parar em pé Estava inconsciente Eu não posso descrever o efeito do álcool Porque eu não bebo Eu já bebi uma vez Em caráter experimental Mas o álcool não me tonteia Enquanto eu pretendia consertar a luz O Ramiro dizia Liga a luz Liga a luz Senão eu te quebro a cara O fio não dava para ligar a luz Precisava emendá-lo Eu sou leiga na eletricidade Mandei chamar o senhor Alfredo Que é o atual encarregado da luz Ele estava nervoso Olhava o senhor Benedito com desprezo A Joana é que Que é a esposa do Benedito Deu 50 cruzeiros para o senhor Alfredo Ele pegou o dinheiro Não sorriu Mas ficou alegre Percebi pela fisionomia Enfim O dinheiro dissipou o nervosismo 16 de maio Eu amanheci nervosa Porque eu queria ficar em casa Mas eu não tinha nada para comer Eu não ia comer porque o pão era pouco Será que é só eu que devo levar essa vida? O que eu posso esperar para o futuro? Um leito em Campos do Jordão? Eu quando estou com fome Quero matar o Jânio Quero enforcar o Adhemar E queimar o Juscelino As dificuldades cortam o afeto do povo pelos políticos 17 de maio Levantei nervosa Com vontade de morrer Já que os pobres estão mal colocados Para que viver? Será que os pobres de outro país Sofrem igual aos pobres do Brasil? Eu estava descontente Até que cheguei a brigar Com meu filho José Carlos sem motivo Chegou um caminhão aqui na favela O motorista e o seu ajudante Jogam umas latas É linguiça enlatada Eu penso É assim que fazem esses comerciantes insaciáveis Ficam esperando os preços subir na ganância de ganhar mais E quando apodrece Jogam fora Para os corvos e os infelizes favelados Não houve briga Eu até estou achando isto aqui monótono Vejo as crianças abrir as latas de linguiça E exclamar satisfeitas Hum, tá gostosa A dona Alice deu-me uma para experimentar Mas a lata está estufada Já está podre 18 de maio Na favela tudo circula num minuto E a notícia que já circulou é que a dona Maria José A dona Maria José, ela faleceu Várias pessoas vieram vê-la Compareceu o Vicentino que cuidava dela Ele vinha visitá-la todos os domingos Ele não tem nojo dos favelados Cuida dos míseros favelados com carinho Isto competia ao tal serviço social Chegou o esquife Cor roxa Cor da amargura que envolve os corações dos favelados A dona Maria era crente Dizia que os crentes antes de morrer já estão no céu O enterro é às três da tarde Os crentes estão entoando um hino As vozes são afinadas Tenho a impressão que são anjos que cantam Eu não vejo ninguém bêbado Talvez seja por respeito à extinta Mas duvido Acho que é porque eles não têm dinheiro Chegou o carro para conduzir o corpo sem vida de dona Maria José Que vai para sua verdadeira casa própria Que é a sepultura A dona Maria José era muito boa Dizem que os vivos devem perdoar os mortos Porque todos nós temos os nossos momentos de fraqueza Chegou o carro fúnebre Estão esperando a hora para sair o enterro Vou parar de escrever Vou torcer as roupas que ensaboei ontem Não gosto de ver enterros Dezenove de maio Deixei o leito às cinco horas Os padais já estão iniciando a sua sinfonia matinal As aves devem ser mais felizes que nós Talvez entre elas reina a amizade e igualdade O mundo das aves deve ser melhor do que o dos favelados Que deitam e não dormem Porque deitam-se sem comer O que o senhor Juscelino tem de aproveitável é a voz Parece um sabiá E a sua voz é agradável aos ouvidos E agora o sabiá está residindo na gaiola de ouro Que é o catete Cuidado, sabiá, para não perder esta gaiola Porque os gatos, quando estão com fome Contemplam as aves nas gaiolas E os favelados são gatos Que têm fome Deixei de meditar quando ouvi a voz do padeiro Olha o pão doce que está na hora do café Mal sabe ele que na favela é a minoria quem toma café Os favelados comem quando arranjam o que comer Todas as famílias que residem na favela têm filhos Aqui residia uma espanhola, Dona Maria Puerta Ela comprou um terreno e começou a economizar para fazer a casa Quando terminou a construção da casa Os filhos estavam fracos do pulmão E são oito crianças Havia pessoas que nos visitavam e diziam Credo, para viver num lugar assim só os porcos Isso aqui é um chiqueiro de São Paulo Eu estou começando a perder o interesse pela existência Começo a revoltar E a minha revolta é justa Lavei o assoalho porque estou esperando a visita de um futuro deputado E ele quer que eu faça uns discursos para ele Ele diz que pretende conhecer a favela Que se for eleito há de abolir as favelas Contemplava extasiada o céu cor de anil E eu fiquei compreendendo que eu adoro o meu Brasil O meu olhar pousou nos arvoreiros que existem no início da rua Pedro Vicente As folhas moviam-se Pensei Elas estão aplaudindo esse meu gesto de amor à minha pátria Toquei o carrinho e fui buscar mais papéis A Vera ia sorrindo E eu pensei no casemiro de Abreu Que disse Ri criança A vida é bela Só se a vida era boa naquele tempo Porque agora a época está apropriada para dizer Chora criança Que a vida é amarga Eu ando tão preocupada Que ainda não contemplei os jardins da cidade É época das flores brancas A cor que predomina E o mês de Maria e os altares devem ir Devem estar adonados com flores brancas Devemos agradecer Deus Ou a natureza que nos deu as estrelas para adonar o céu E as flores para adonar os prados e as ásias e os bosques Quando eu seguia na Avenida Cruzeiro do Sul E uma senhora com um sapato azul e uma bolsa azul A Vera disse-me Olha mamãe, que mulher bonita Ela vai no meu carro É que a minha filha, a Vera Eunice Diz que vai comprar um carro só para carregar pessoas bonitas A mulher sorriu E a Vera prosseguiu A senhora é cheirosa Percebi que a minha filha sabe bajular A mulher abriu a bolsa e deu-lhe 20 cruzeiros Aqui na favela quase todos lutam com dificuldades para viver Mas quem manifesta o que sofre é só eu Eu faço isto em prol dos outros Muitos catam sapatos no lixo para calçar Mas os sapatos já estão fracos e aturam só mais seis dias Antigamente, isso é de 1950 até 1956 Os sovelados cantavam Faziam batucadas 57, 1958 A vida foi ficando causticante Já não sobra dinheiro para eles comprar a pinga As batucadas foram cortando-se até extinguir-se Outro dia eu encontrei um soldado Perguntou-me Você ainda mora na favela? Por quê? Por que vocês deixaram a rádio patrulha em paz? É o dinheiro que não sobra para a guardente Deitei o João e a Vera e fui procurar o José Carlos Telefonei para a central Nem sempre o telefone resolve as coisas Tomei o bonde e fui Eu não sentia frio Parece que o meu sangue estava a 40 graus Fui falar com a polícia feminina que me deu a notícia Do José Carlos Que estava lá na rua Asdruba ao Nascimento Que alívio Só quem é mãe é que pode avaliar Eu dirigi para a rua Asdruba ao Nascimento Eu não sei andar à noite A fusão das luzes desviam-me do roteiro Eu preciso ir perguntando Eu gosto da noite só para contemplar as estrelas cintilantes Ler e escrever Durante a noite há mais silêncio Cheguei na rua Asdruba ao Nascimento O guarda mandou me esperar Eu contemplava as crianças Umas choravam Outras estavam revoltadas com a interferência da lei Que não lhes permite agir à sua vontade O José Carlos estava chorando Quando ouviu a minha voz ficou alegre Percebi o seu contentamento Olhou-me E foi o olhar mais terno que eu já recebi até hoje Às oito e meia da noite eu já estava na favela Respirando o odor dos excrementos que mesclam com o bairro Aquele bairro podre Quando estou na cidade eu tenho a impressão Que eu estou na sala de visita com seus lustres de cristais Seus tapetes de viludo Almofadas de citim Quando estou na favela eu tenho a impressão que estou num Um objeto Que eu sou um objeto fora de uso Digno de estar num quarto de despejo Dia 20 de maio O dia tinha Vinha surgindo quando eu deixei o leito A Vera despertou e cantou E convidou-me para cantar Cantamos O João e o José Carlos tomaram parte Amanheceu garuando O sol está elevando-se Mas o seu calor não dissipa o frio Eu fico pensando Tem época que é sol que predomina Tem época que é a chuva Tem época que é o vento Agora é a vez do frio E entre eles não deve haver rivalidades Cada um por sua vez Abri a janela e vi as mulheres que passam rápidas Com seus agasalhos descorados e gastos pelo tempo Daqui uns tempos Estes paletol que elas ganharam de outras E que de há muito devia estar no museu Vão ser substituídos por outros E os políticos que há de nos dar Devo incluir-me porque eu também sou favelada Sou rebotalho Estou no quarto de despejo E o que está no quarto de despejo Ou queima-se Ou joga-se no lixo As mulheres que eu vejo passar Vão nas igrejas buscar pães para os filhos Que o Frei Luiz lhes dá Enquanto os esposos permanecem debaixo das cobertas Uns porque não encontram emprego Outros porque estão doentes Outros porque embriagam-se Eu não preocupo-me com os homens delas Se fazem bailes eu não compareço Porque não gosto de dançar Só interfiram-me nas brigas Onde prevejo um crime Eu não sei a origem desta antipatia por mim Com os homens e as mulheres Eu tenho um olhar duro e frio O meu sorriso As minhas palavras ternas e suaves Isso eu reservo para as crianças Tem um adolescente por nome Julião Que às vezes espanca o pai Quando bate no pai É com tanto sadismo e prazer Ele acha que é invencível Bate como se estivesse batendo num tambor O pai queria que ele estudasse para a advocacia Quando Julião vai preso O pai lhe acompanha com os olhos rasos d'água Como se estivesse acompanhando um santo no andor O Julião é revoltado Mas sem motivo Eles não precisam residir na favela Tem casa no alto da Vila Maria Às vezes mudam algumas famílias para a favela Com as crianças No início são educadas, amáveis Dias depois usam o calão São soeses e repugnantes São diamantes que se transformam em chumbo Transformam-se em objetos que estavam na sala de visita E foram para o quarto de despejo Para mim o mundo em vez de evoluir Está retomando à primitividade Quem não conhece a fome há de dizer Quem escreve isso é louco Mas quem passa a fome há de dizer Muito bem Carolina Os gêneros alimentícios devem ser ao alcance de todos Como é horrível ver um filme com um filho comer E perguntar Tem mais? Essa palavra Tem mais Fica oscilando dentro do cérebro de uma mãe Que olha a panela e não tem mais Quando um político diz nos seus discursos Que está ao lado do povo Que visa incluir-se na política Para melhorar as condições As nossas condições de vida Pedindo o nosso voto Prometendo congelar os preços Já está ciente que Abordando esse grave problema Ele vence nas urnas Depois divorcia-se do povo Divorcia-se do povo Olhe o povo com os olhos semi-cerrados Com o orgulho que fere a nossa sensibilidade Quando cheguei no palácio Do palácio que é a cidade Os meus filhos vieram dizer-me Que havia encontrado macarrão no lixo E a comida era pouca Eu fiz um pouco de macarrão com feijão E o meu filho João José disse-me Pois é A senhora disse-me que não ia mais comer as coisas do lixo Foi a primeira vez que vi a minha palavra falhar Eu disse-me que eu tinha Eu tinha fé no Kubitschek A senhora tinha fé e agora não tem mais? Não, meu filho A democracia está perdendo seus adeptos No nosso país tudo está enfraquecendo O dinheiro é fraco A democracia é fraca e os políticos fraquíssimos E tudo que está fraco Morre um dia Os políticos sabem que eu sou poetisa E que o poeta enfrenta a morte Quando vê o seu povo oprimido 21 de maio Passei uma noite horrível Sonhei que eu residia numa casa residível Tinha banheiro, tinha cozinha, copa E até quatro de criada Eu ia festejar o aniversário de minha filha Vera Eunice Eu ia comprar-lhe umas panelinhas Que há muito ela vive pedindo Porque eu estava em condições de comprar Sentei na mesa para comer A toalha era alva ao lírio Eu comia bife, pão com manteiga Batata frita e salada Quando fui pegar outro bife, despertei Que realidade amarga Eu não residia na cidade Estava na favela Na lama Às margens do Tietê E com nove cruzeiros apenas Não tenho açúcar Porque ontem eu saí E os meninos comeram o pouco que tinha Quem deve dirigir é quem tem capacidade Quem tem dó e amizade ao povo Quem governa o nosso país é quem tem dinheiro Quem não sabe o que é fome, dor e a aflição do pobre Se a maioria revoltasse O que pode fazer a minoria? Eu estou ao lado do pobre Que é o braço O braço desnutrido Precisamos livrar o país dos políticos Açambarcadores Eu ontem comia aquele macarrão do lixo com receio de morrer Porque em 1953 Eu vendia ferro lá no Zinho Havia um pretinho bonitinho Ele ia vender ferro lá no Zinho Ele era jovem e dizia que Quem deve catar papel são os velhos Um dia eu ia vender ferro E quando parei na avenida Bom Jardim No lixão Como é denominado o local? Os lixeiros haviam jogado carne no lixo E de escolher uns pedaços É de... né? Disse-me, né? Leva Carolina Dá pra comer Deu-me uns pedaços Pra não magoá-lo, aceitei Procurei convencê-lo a não comer aquela carne Para comer os pães duros Ruídos pelos ratos Ele disse-me que não Que há dois dias não comia Acendeu o fogo e assou a carne A fome era tanta Que ele não pôde deixar assar a carne Esquentou-a e comeu Para não precisar presenciar aquele quadro Eu saí pensando Faz de conta que eu não presenciei esta cena Isso não pode ser real Num país fértil igual ao meu Eu voltei contra o tal serviço social Que diz ter sido criado Para reajustar os desajustados Mas não toma conhecimento Da existência infausta Dos marginais Vendi os ferros nozinho E voltei para o quintal de São Paulo A favela No outro dia encontraram O pretinho morto Os dedos do seu pé abriram O espaço era de 20 centímetros Ele aumentou-se Como se fosse de borracha Os dedos do pé pareciam leque Não trazia documentos Foi sepultado como um zé qualquer Ninguém procurou saber o seu nome Marginal não tem nome De quatro em quatro anos Muda-se os políticos E não soluciona a fome Que tem a sua matriz nas favelas E as sucursais nos lares dos operários Quando eu fui buscar água Vi uma infeliz caída perto da torneira Porque ontem dormiu sem jantar É que ela está desnutrida Os médicos que nós temos na política Sabem disto Agora eu vou para a casa da dona Julita Trabalhar para ela Fui catando papel O senhor Samuel pesou Recebi 12 cruzeiros Subi a avenida Tiradentes Catando papel Cheguei na rua Frei Antônio Santana de Galvão 17 Trabalhar para a dona Julita Ela disse-me que Para eu não iludir com os homens Que eu posso arranjar outro filho E que os homens não contribuem Para criar o filho Sorri e pensei Em relação aos homens Eu tenho experiências amargas Já estou na maturidade Quadra que o senso já criou raízes Achei um cará no lixo Uma batata doce E uma batata soça Cheguei na favela Os meus meninos estavam roindo Estavam roindo um pedaço de pão duro Eu pensei Para comer esses pães Era preciso que eles estivessem Tivessem dentes elétricos Não tinha gordura Pus a carne no fogo Com os tomates Que eu catei lã Lá na fábrica peixe Pus o cará e a batata E água Assim que ferveu Eu pus o macarrão Que os meninos cataram no lixo Os favelados aos poucos Estão convencendo-se Que para viver Precisam imitar os corvos Eu não vejo eficiência No serviço social Com relação ao favelado Amanhã não vou ter pão Eu vou cozinhar Batata doce Dia 22 de maio Eu hoje estou triste Estou nervosa Eu não sei se eu choro Ou saio correndo sem parar Até cair inconsciente É que hoje amanheceu chovendo E eu não saí Para arranjar dinheiro Passei o dia escrevendo Sobrou macarrão Eu vou esquentar Para os meninos Cozinhei as batatas Eles comeram Tem uns metais E um pouco de ferro Que eu vou vender Para o seu Manuel Quando o João Chegou da escola Eu mandei ele vender os ferros Recebeu 13 cruzeiros Comprou um copo De água mineral Dois cruzeiros Zanguei com ele Onde já se viu Favelado com essas cinesas Os meninos Comem muito pão Eles gostam de pão mole Mas quando não tem Eles comem pão duro Duro é o pão Que nós comemos Dura é a cama Que dormimos Dura é a vida Do favelado São Paulo Rainha Que ostenta a vaidade A tua coroa de ouro Que são os arranha-céus Que veste veludo E seda E calça meias De algodão Que é a favela O dinheiro não deu Para comprar carne Eu fiz macarrão Com cenoura Não tinha gordura Ficou horrível A Vera é a única Que reclama E pede mais E pede Mamãe Vende eu Para a dona Julita Porque lá tem comida gostosa Vende eu Eu sei que existe Brasileiros Aqui dentro de São Paulo Que sofre mais que eu Em junho de 57 Eu fiquei doente Percorri as sedes Do serviço social Devido a eu carregar Muito ferro Eu fiquei com dor nos rins Para não ver os meus filhos Passar fome Fui pedir auxílio Ao propalado Serviço social Foi lá que eu vi As lágrimas Desisar Dos olhos Dos pobres Como é pungente Ver os dramas Que ali se desenrola A ironia Com que são tratados Os pobres A única coisa Que eles querem saber São os nomes E os endereços Dos pobres Fui no palácio O palácio Mandou-me Para Para a sede Na avenida Brigadeiro Luiz Antônio A avenida Brigadeiro me enviou Para o serviço social Da Santa Casa Falei com a dona Maria Aparecida Que me ouviu E respondeu-me Tantas coisas E não disse nada Resolvi ir No palácio E entrei na fila Falei com o senhor Alcides Um homem Que não é nipônico Mas é amarelo Como manteiga Deteriorada Falei com o senhor Alcides Eu vim aqui Pedir um auxílio Porque eu estou doente O senhor Mandou-me ir Na avenida Brigadeiro Luiz Antônio E eu fui A avenida Brigadeiro Mandou-me ir Para Santa Casa E eu gastei O único dinheiro Que eu tinha Com as condições Prende ela Não me deixaram Sair E um soldado Pôs a baioneta No meu peito Olhei o soldado Nos olhos E percebi Que ele estava Com dó de mim Disse-lhe Eu sou pobre Por isso é que Eu vim aqui Surgiu o doutor Oswaldo de Barros O falso filantrópico De São Paulo Que está fantasiado De São Vicente de Paula E disse Chama um carro De preso 23 de maio Levantei de manhã Triste Porque estava chovendo O barraco está Numa desordem horrível É que eu não tenho Sabão Para lavar as louças Digo louça Por hábito Mas é lata mesmo As latas Se tivesse sabão Eu ia lavar as roupas Eu não sou desmazelada Se ando suja É devido a revir A volta da vida De um favelado Cheguei a conclusão Que quem não tem De ir para o céu Não adianta Olhar para cima É igual a nós Que não gostamos Da favela Mas somos obrigados A residir na favela Fiz a comida Achei bonito A gordura Fingindo na panela Que espetáculo Deslumbrante As crianças Sorrindo Vendo a comida Ferver nas panelas Ainda mais Quando é arroz E feijão É um dia de festa Para eles Antigamente Era a macarronada O prato mais caro Agora é o arroz E o feijão Que suplanta a macarronada São os novos ricos Passou para o lado Dos sidalgos Até vocês Feijão e arroz Nos abandona Vocês que eram Os amigos Dos marginais Dos favelados Dos indigentes Vejam só Até o feijão Nos esqueceu Não está Ao alcance Dos infelizes Que estão No quarto De despejo Quem não Nos desprezou Foi o fubá Mas as crianças Não gostam De fubá Quando pus a comida O João sorriu Comeram E não aludiram A cor negra Do feijão Porque negra É a nossa vida Negro é tudo Que nos rodeia Nas ruas E casas Comerciais Já se vê As faixas Indicando os nomes Dos futuros Debutados Alguns nomes Já são conhecidos São reincidentes Que já foram Preteridos Nas urnas Mas o povo Não está interessado Nas eleições Que é o cavalo De Troia Que aparece De quatro Em quatro Anos O céu É belo Digno De contemplar Porque as nuvens Vagueiam E formam Paisagens Deslumbrantes As brisas Suaves Perpassam Conduzindo Os perfumes Das flores E o astro Rei Vem sempre Vem sempre Pontual Para despontar Se Recluir Se As aves Percorrem O espaço Demonstrando Contentamento A noite Surgem As estrelas Cintilantes Para donar O céu azul Há várias Há várias coisas Belas No mundo Que não é possível Descrever Se Só uma coisa Que nos entristece Os preços Quando vamos Fazer compras Ofusca Todas as Belezas Que existe A Tereza Irmã Da Mevre Bebeu soda E sem motivo Diz que encontrou Um bilhete De uma mulher No bolso Do seu amado Um bilhete Perdeu muito sangue Os médicos Diz que Se ela Sará Ficará Imprestável Tem dois filhos Um de quatro anos E o outro De nove meses 26 de maio Amanheceu chovendo E eu tenho Só quatro cruzeiros E um pouco de comida Que sobrou de ontem E uns ossos Fui buscar água Para pôr Nos ossos Para ferver Ainda tenho Um pouco de macarrão Eu faço Uma sopa Para os meninos Vi uma vizinha Lavando feijão Fiquei com inveja Faz duas semanas Que eu não lavo roupas Por não ter sabão Vendi umas tábuas Por quarenta cruzeiros A mulher disse-me Que paga hoje Se ela pagar Eu compro sabão Há dias Que não vinha A polícia Aqui na favela E hoje veio Porque o Julião Deu no pai Deu-lhe uma cacetada Com tanta violência Que o velho chorou E foi chamar A polícia 27 de maio Percebi Que no frigorífico Jogam creolina No lixo Para o favelado Não catar a carne Para comer Não tomei café E andando Meio tonta A tontura da fome É pior que a do álcool A tontura do álcool Nos impele A cantar Mas a da fome Nos faz tremer Percebi que é horrível Ter só ar Dentro do estômago Comecei a sentir A boca amarga Pensei Já não basta As amarguras Da vida Parece que quando eu nasci O destino Marcou-me Para passar fome Catei um saco Resolvi tomar Uma média E comprar um pão Que efeito surpreendente Faz a comida No nosso organismo Eu que antes de comer Via o céu As árvores As aves Tudo amarelo Depois que eu comi Tudo normalizou-se Aos meus olhos A comida no estômago É como o combustível Das máquinas Passei a trabalhar Mais depressa O meu corpo Deixou de pesar Comecei a andar Mais depressa Eu tinha a impressão Que eu deslizava No espaço Comecei a sorrir Como se estivesse Presenciando Um lindo espetáculo E haverá espetáculo Mais lindo Do que ter o que comer? Parece que eu estava comendo Pela primeira vez Na minha vida Chegou a rádio patrulha Que veio trazer Dois negrinhos Que estavam vagando Na estação da luz Quatro e seis anos É fácil perceber Que eles são da favela São os mais maltrapidos Da cidade O que vão encontrando Pelas ruas Vão comendo Cascas de banana Casca de melancia Até casca de abacaxi O que é tão rústica Eles trituram Estavam com os bolsos Cheios de moeda De alumínio O novo dinheiro Em circulação 28 de maio Amanheceu chovendo Tenho só três cruzeiros Porque emprestei cinco Para Leila E buscar a fila No hospital Estou desorientada Sem saber o que iniciar Quero escrever Quero trabalhar Quero lavar roupa Estou com frio E não tenho sapato Para calçar Os sapatos dos meninos Estão furados E o pior Na favela É o que as crianças Presenciam Todas as crianças Da favela Sabem como é O corpo de uma mulher Porque quando Os casais Que se embriagam Brigam A mulher Para não apanhar Sai nua Para a rua Quando começam As brigas Os favelados Deixam seus afazeres Para presenciar Os bate-fundos De modo que Quando a mulher Sai correndo nua É um verdadeiro espetáculo Para o Zé Povinho Depois começam Os comentários Entre as crianças A Fernanda Saiu nua Quando o Armindo Estava ali batendo E eu não vi Ai que pena Que jeito É a mulher nua E o outro Para citar Lhe aproxima Lhe a boca do ouvido E ecoa-se As gargalhadas As gargalhadas Estreptosas E tudo o que é Obsceno Ponográfico O favelado Aprende com rapidez Tem barracões De meretrizes Que praticam Suas cenas amorosas Na presença Das crianças Os vizinhos ricos De alvenaria Dizem que nós Somos protegidos Pelos políticos É engano Os políticos Só aparecem aqui No quarto De despejo Nas épocas Eleitorais Este ano Já tivemos A visita Do candidato A deputado Doutor Paulo De Campos Moura Que nos deu Feijão E ótimos Cobertores Que chegou Uma época Oportuna Antes do frio O que eu quero Esclarecer Sobre as pessoas Que residem Na favela É o seguinte Quem tira proveito Aqui são os Nortistas Que trabalham E não dissipam Compram casa Ou retornam Ao norte Aqui na favela Há os que fazem Barracões Para residir E os que fazem Para alugar E os aluguéis São 500 700 E os que fazem Barracões Para vender Gasta 4 mil cruzeiros E vendem Por 11 mil cruzeiros Quem fez Muitos barracões Para vender Foi o Tibúcio Dia 29 de maio Até que enfim Parou de chover As nuvens Deslizavam-se Para o poente Apenas o frio Nos sustiga E várias pessoas Da favela Não tem agasalhos Quando uns Tem sapatos Não tem paletó E eu fico Condoída Vendo as crianças Pisar na lama Percebi que chegaram As novas pessoas Para a favela Estão maltrapilhas E as faces Desnutridas Improvisaram Um barracão Condoía-me De ver Tantas agruras Reservadas Aos proletários Fitei a nova Companheira De infortúnio Ela olhava A favela Suas lamas E suas crianças Palpérrimas Foi o olhar Mais triste Que eu já Presenciei Talvez ela Não mais Tenha ilusão Entregou Sua vida Aos cuidados Da vida Há de existir Alguém Que lendo O que eu escrevo Dirá Isso é mentira Mas as misérias São reais O que eu revolto É contra a ganância Dos homens Que espremem Uns aos outros Como se espremesse Uma laranja Dia 30 de maio Troquei a vera E saímos Ia pensando Será que Deus Vai ter pena de mim? Será que eu arranjo Dinheiro hoje? Será que Deus sabe Que existem as favelas E que os favelados Passam fome? O José Carlos Chegou com uma sacola De biscoitos Que catou no lixo Quando eu vejo Eles comendo as coisas No lixo Eu penso Estiver veneno É que as crianças Não suportam a fome Os biscoitos Estavam gostosos Eu comi Pensando naquele provérbio Quem entra na dança Deve dançar E como eu também Tenho fome E devo comer Chegaram novas pessoas Para a favela Estão esfarrapadas Andar curvado E os olhos Titos no solo Como se pensasse E na sua desdita Por residir Num lugar sem atração Um lugar Que não se pode plantar Uma flor Para aspirar O seu perfume Para ouvir O zumbido Das abelhas Ou o colibri Acariciando-a Com seu frágil Biquinho O único perfume Que exala Na favela É a lama Podre Os excrementos E a pinga Hoje ninguém vai dormir Porque os favelados Que não trabalham Já estão começando A fazer a batucada Lata Frigideira Panelas Tudo serve Para acompanhar O cantar desafinado Dos notívagos Ainda Ainda Que não se pode plantar